E aí, finalmente, sabe, finalmente começamos agora a partir da primeira divisão da Liga de Arraiser, Gators Sports contra EMA, Gators da equipe do FLP, GIGO, Mamba, MTS e PRV, do outro lado EMA, do Ur, Reboque isso, o Reboque, tá, passou, Urso, o Missing, o G5, o DZT e o Show, são os jogadores do EMA, 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 cada um com seus problemas, foi o que eles falaram que o nome do time dele significa, é, na verdade, diferente, né, a galera bota o Reboque no final do Nick, e o Urso botou no meio do Nick, tá a ser original, muito bom, tá a ser original pra confundir a cabeça dos narradores, enquanto já começa errando o Swoke, a galera do EMA, numa entrada B1, o Felipe tá com visão aqui na cabeça e já tira a cabeça do Show fora, esse pistol round, vai levar o segundo jogador, consegue recuar com segurança, enquanto o G5 vem tentar pegar ele ali por cima da cabecinha, não vai tendo muito sucesso, agora o DZT chega pela ligação, ele era o costinho da equipe, ele era o único, jogou vivo também, levou dois esse round, vai dando a volta aqui, pelo genealão, Mamba já escutou os passos do jogador, cravou a mira tentando buscar a eliminação, não consegue, terceiro equipe do DZT, vai avançando aqui por dentro da ligação, tem o GIGO na esquerda, o PORVA, PRV do outro lado, na base, tendo uma volta aqui pra dentro da ligação, enquanto a função do GIGO é enrolar, é enrolar a função do GIGO, enquanto já chegando o PRV, encontrou de lado, já vai cercando ele, 10% de HP, DZT não sabe pra onde ir, conseguiu se esconder aqui dentro do Bob, mas já veio pra ligação pra acabar com ele, não acertou os seus tiros, vai ganhando bastante tempo aqui o DZT, chegando perto do GIGO, encontrou, tirou a cabeça dele fora, 10 segundos faltando, vai ir pra cima do PRV, tá avançado, agressivo, mas o PRV, deu a cara na hora que o DZT foi fugir pra buscar a C4, e quase que o DZT arranca esse round aí, 1x5, sei lá, ele ia arrancando, enquanto parece que caiu pra admin, é, caiu, caiu, o servidor está de piada também, depois de esperar meia hora, começou a pagar, aliás, muito mais do que meia hora, foi mais ou menos uma hora de espera, assistindo vídeos de troll que o Bida botou nesse fim, você esperava o que? O servidor, obviamente, ia trollar a gente. É, lembrando que saiu o update do CSGO agora há pouco, isso faz com que os servidores do ECF fiquem um pouco complicados, né, às vezes dão uns bugs aí, umas liguesiras bravas. Espero que tenha sido... Bota de sacanagem. Essa aí a torna caiu, foi a informação do show. Boato, sabe, foi que o Ema perdeu o pistol e derrubou o servidor, né, mas... Não, é... Tenho certeza que não foi, aconteceu. É, inclusive faltou algum jogador do Gathers, não participou, né, não tava na... Chegou pra jogar, porque o show tá jogando, o show tá inscrito pra alguma das equipes? É, o do Ema você quer dizer, né? O do Ema... Quem que faz parte do Ema, o show... Que o show tá completando o lugar deles, deixa eu ver. Quem tá faltando? Era o Urso, G5, ZZT, Missing e o MSR, eu acho que faltou. Isso, era o MSR também que tava na equipe. E aí, sabe, o que a gente faz nesse momento com esse? Isso é um problema, né, isso é um problema. A gente chora, a única coisa que a gente tem que fazer. A gente chora, porque... Uma hora esperando pra começar a partida. Assistindo altos vídeos, trolls. Meu Deus, eu... Na hora do Cajun B ali, eu não parei de rir, cara. Nossa Senhora. Que Deus, é um dos melhores vídeos de todos, né, cara. Vai nascer Cajun e ser B. Cajun B. Muito bom. O show é o show do Misa King, ele não é a música do Bagueiro. Beleza. Cara, posso fazer mais nada além de botar vídeo...